O Raoni, acho que é um ponto que, como o próprio Felipe disse, em relação ao arcabouço fiscal, toda essa espera, e nós tivemos novamente mais um dia do Lula jogando água no chope, colocando perspectivas que pode vir algo fora do arcabouço, questão de educação, questão da saúde, questão de gasto e investimento que a gente está vendo aí na programação. Na sua opinião, Raoni, te surpreende? Gera alguma surpresa? Isso, a seu ver, está precificado na Bolsa? Está precificado nos juros? Porque, por um lado, a gente tem uma parte dos economistas que falam assim, a gente precisa cortar os juros, mas como é cortar os juros com um discurso desse, que vai jogar o fiscal no ralo, vai jogar o fiscal no lixo? E o Banco Central, o Roberto Campos Neto, provavelmente deve estar ouvindo, lendo essas declarações agora e vai tomar uma decisão amanhã e provavelmente, talvez não vai ter um bom discernimento assim. Enfim, eu queria saber um pouco mais sobre a sua opinião, que é um pouco do que o Felipe falou, mas em relação ao que o mercado vem colocando. Acho que o que o mercado coloca hoje e o que de fato está sendo feito. O que realmente o governo está falando que é totalmente desconexo, ao meu ver. Queria saber a sua opinião sobre isso. Sempre um prazer falar contigo, Alex. Saúde, educação e habitação. Lula falou claramente hoje, novamente, que não são custo, não são também da categoria despesa, são investimentos. É uma forma muito social, uma forma muito populista, podemos dizer, de comunicação. Só que não adianta tratar essas áreas como investimentos, ou da forma que ele quiser, sem orçamento para isso. Isso preocupa, o mercado preocupa os investimentos, porque do que adianta ter teto para algumas coisas e ter três outras áreas, ou mais, não sabemos, soltas, na mão de decisões que elas podem afetar de forma substancial as finanças do nosso país. Mas, Alex, Felipe, isso é zero surpresa. É zero surpresa porque já é uma forma com a qual o PT se comunica com o mercado, que o PT se age, como falamos há pouco tempo. As regras, infelizmente, como a história nos mostra, elas não costumam ser cumpridas no Brasil. O ponto é, mais do que nunca, eles estão falando agora de que essas três áreas, sobretudo saúde e educação, que vão ficar de fora. Então, também não vai ter como os investidores gostando ou não falarem que isso é surpresa. Isso, por um lado, para os modelos de precificação, não vou dizer que é bom, mas não é uma surpresa que essas áreas não farão partes do orçamento, pelo menos é o que está sendo pleiteado. Então, isso, como eu posso dizer, os investidores gostando ou não, é algo que já está mais claro que não vai ser cumprido. Isso, de alguma forma, tira um pouco daquela escuridão dos modelos de risco, de precificação de ativos e dá a oportunidade do mercado precificar esse risco de alguma forma. Por isso que a Bolsa de Valores está em um patamar próximo de 100 mil pontos, não caiu mais, porque isso, de alguma forma, já pode ser colocado aí nas planilhas de Excel de modelagem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto